E os conselheiros do CNJ inspecionaram hoje as instalações da unidade de internação de jovens em Brasília. No último mês, três internos foram mortos. O CNJ acompanha o processo de desativação do antigo Centro de Atendimento Juvenil do Distrito Federal, conhecido como CAGE. A unidade de internação do plano piloto em Brasília tem 350 jovens inflatores, mas a capacidade é de apenas 160. Por causa dessa superlotação, a infraestrutura não atende as regras da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa situação preocupa as autoridades locais e chamou a atenção também do Conselho Nacional de Justiça. Nesse momento em que houve uma crise maior, digamos, foi preciso tomar medidas emergenciais. É claro que o Estatuto e a própria lei do Sinase não aceitam que o adolescente cumpra medida no estabelecimento prisional e nem mesmo nas cercanias, num complexo penitenciário. A visita do CNJ aconteceu depois que três internos foram assassinados dentro da instituição em menos de um mês. Na última morte, o adolescente que faria 15 anos foi enforcado com lençol e teve as mãos e os pés amarrados. O jovem cumpriu a medida sócio-educativa por furto e roubo. A morte de adolescentes, um fato inaceitável, nos trouxe aqui, foi uma solicitação pessoal do ministério de Brito, que tem uma preocupação muito grande com essa questão da infância e juventude de uma forma geral. Não só a questão sócio-educativa, como todas as questões que afetam a infância. Essa não foi a primeira visita dos juízes do CNJ ao Centro de Internação de Menores e Infratores no Distrito Federal. A unidade foi vistoriada em 2010 e um relatório foi elaborado prevendo medidas que deveriam ser adotadas para melhorar as condições do local. O CNJ havia proposto a transferência dos internos para outros prédios construídos e esta construção atual fosse desativada até dezembro de 2014. Além disso, o CNJ propôs que as adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas deveriam ficar em áreas reservadas e separadas dos demais internos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.